É com lástima e com vergonha de quem o pede. 120 milhões nós aprovamos para uso e despesa em 2022. 120 milhões! Você passa no município de Brasileia, em todos os bairros, tirando o período do carnaval fora de época aqui, onde pintaram o centro da cidade, está tudo um caos. Tudo um caos, sem falar nas emendas parlamentares que estão adentrando. 120 milhões, com 30% de remanejamento, com qual caráter, com qual moral, com qual justificativa chega um projeto do Executivo solicitando crédito complementar. Estão ignorando a nossa existência aqui. E estão fazendo com propriedade, porque quando chegam esses projetos imorais, têm como resultado a aprovação. então tem por que fazer isso. Porque boa parte dos senhores não se prestam ao devido respeito que essa casa deve ter. E não adianta um, dois vereadores ficarem aqui clamando, nós queremos as prestações de contas. Me digam em que foi dispensado, foram dispensados esses 120 milhões para ter o poder de pedir crédito adicional. Por favor. 112 milhões, aliás, 12 milhões para a agricultura. A maior parte dos agricultores, sobretudo os pequenos produtores, nos procuraram reclamando, porque os serviços não chegam. Os serviços de açudagem, vereadora Neiva, desde 2021, não saíram daquele trecho do 75, a Aurora, para cá. A população do 13, do quilômetro 47, de todos os quilômetros que nos procuraram, até hoje, aguardam ansiosos por esses serviços. E como é que vem pedir crédito adicional ou suplementar? Com quais condições? Com quais condições? Está feio. Está feio a falta de zelo dos senhores com recurso público, com horário público. Está feio, senhoras e senhores. E nós não podemos falar. Nós não podemos falar, porque aí é inimigo da gestão. Vamos já dizer que nós estamos dificultando a gestão de trabalhar. Nós só queremos que informem em que esses recursos foram empregados. E se vir justificar a construção de qualquer coisa? 30% de remanejamento. Ninguém aqui ingestou gestão. Agora, por favor, o escândalo está feio. A cara de pau dessa gestão está feia. A falta de respeito com a população, demasiada. Passou, passou da conta. Dá até trecho de música. Passou da conta. Eu não quero acreditar que esse projeto passará, será aprovado por esta casa. Eu não quero acreditar. Aí sim, eu irei utilizar-me do meu poder, das redes sociais, e vou desmascarar esse município, que inclusive a Federal está batendo nas portas aí, senhoras e senhores. Temos secretários aí e secretários milionários. Temos denúncias graves de compra de boi, com dinheiro na mão, com dinheiro na bolsa. É muito escândalo. Fazendas na Bolívia, apartamentos fora do Acre, casas reformadas. É tanta coisa que eu não conseguiria fazer se eu ganhasse 50 mil por mês. Eu não conseguiria. Está escandalizado a questão da corrupção no município de Brasileia. Escandalizado. E eu estou aqui disposta para representar a população e exercer a minha função. O mandato é participativo e eu continuarei, sem cair e sem temer. Grande abraço a todos.